Música Procissão de São Sebastião reúne milhares de pessoas epitacionantes Almir Andrade, o ligeirinho da fronteira Eu tava vendo na internet o ligeirinho da fronteira e ia pegando uns cacete Na fronteira, é? Porque tava mostrando a reportagem do cara que tinha tomado água que passarinho não bebe, é? Eu quero ver Vamos ver esse caso lá de epitacionante agora? Almir Andrade Mesmo debaixo de chuva, mas os fiéis vieram participar da procissão de São Sebastião Padroeiro do município de Epitacolândia Padre Raimundo, esse é um momento importante A procissão de São Sebastião aqui no município de Epitacolândia Qual é o que o senhor falou desse momento? É muito importante, nós estamos dando início agora à procissão Uma caminhada que vai nos trazer muito momento de fé, de compromisso Para que as nossas promessas Que Deus nos ajude que possamos fazer um bom encontro E um bom momento religioso para toda a nossa cidade A gente vê grande movimentação também do pessoal da Bolívia Muita gente da Bolívia, tem também do Peru O povo religioso que se apresenta de Deus para caminhar com ele Tá certo, Padre Raimundo, da paróquia São Sebastião de Epitacolândia Nesse momento, mesmo realmente com muita chuva Aqui no município de Epitacolândia A festa é bonita, São Sebastião, o padroeiro do município de Epitacolândia Movimenta todos os anos aqui no município Pessoas que vêm do Peru, da Bolívia e também de todo o estado do Acre E de muitos estados brasileiros exatamente para participar dessa devoção Pessoas que vêm de vários lugares para pagar a sua promessa Desse dia de 20 de janeiro Grande importância para a igreja católica Principalmente aqui do município de Epitacolândia Nesta festa maravilhosa que reúne milhares de pessoas Do município de Epitacolândia ao Minha Andrade Para o Gazeta Alerta Pessoas que vêm do Brasil